Tudo bom, pessoal? Hoje eu vou fazer um teste aqui com um topo de bolo de bailarina. Quem assistiu o meu vídeo passado aí do balão Bubble com foto dentro é o mesmo esquema, tá? Aqui eu imprimi duas bailarinas iguais. A diferença é que uma delas eu virei horizontalmente, tá? Então, eu já ensinei como fazer isso, como imprimir o nome do avesso, é a mesma coisa. Então, colo uma bailarina de um lado no Pixel Lab e a outra do outro lado, clica na ferramenta de 3D. E aí vai girar do outro lado o eixo da bailarina pra ela ficar tipo um espelho, né? Pra que quando colar uma atrás da outra, elas ficam igualzinha e encaixem uma na outra. E aqui eu vou colar aqui, ó, uma atrás da outra. Aqui, pessoal, eu fiz esse processo pelo Photoshop, tá? Porque eu tinha... O Photoshop tem régua. Então, eu tinha que imprimir ela mais ou menos do tamanho que ela vai caber no balãozinho ainda sem encher. Que nem eu mostrei no vídeo passado da foto, que ela tem que ficar do tamanho do balão sem inflar. Pra poder caber dentro dele ou poder abrir ela dentro dele, tá? Então, eu fui e fiz o processo no Photoshop. No Photoshop tem uma ferramenta que acho que é na parte de editar. E aí tem transformação, girar horizontalmente. Então, eu girei uma das bailarinas na horizontal. Pra ficar, então, aquele efeito de espelho, né? Uma virada de um ladinho, outra virada do outro. Pra poder, então, encaixar uma atrás da outra. Aqui eu colei com dupla face uma fita de nylon, né? Uma linha de nylon aqui nela. Pra ficar as duas grudadinhas. E aqui, eu peguei um pedacinho de balão cristal. Fiz vários nozinhos. Pra eu poder pegar essa ponta que tá em cima da cabecinha dela. E girar e poder prender nesse pedacinho de balão que eu dei os nozinhos, tá? Porque essa parte vai ficar presa em cima do bubble. Aqui, pessoal, que nem eu falei no vídeo passado. Eu tive a ideia de usar a miçanguinha, tá? Só que eu não tenho nenhuma miçanguinha. Eu tô gravando o vídeo passado e esse vídeo no mesmo dia. Então, eu não tenho a miçanguinha aqui pra mostrar pra vocês. Mas eu acho que a miçanguinha, o acabamento fica bacana. E fica mais fácil de prender esse pedacinho de balão aí em cima dela. Aí, ao invés do balãozinho, usa miçanguinha. Agora, eu tô com um balão bubble de 9 polegadas. Tá? Ele é pequeno. Então, eu acredito que ele fica bom pra um bolo de até aro 20. E aí, eu inflei ele. Depois de esticar bem, inflei e murchei pra ele ficar mais larguinho. Enrolei, então, a bailarina num lápis pra ficar mais fácil de enfiar ela aqui dentro dele. E essa parte, pessoal, é a parte mais chatinha, tá? A parte de enfiar dentro dele e abrir dentro do balão. Porque, como o papel fotográfico, ele é meio plástico, né? E esse balão também. Então, vai ficar meio grudando, enroscando ali na hora que vocês tentarem colocar. Mas aqui eu consegui, tanto nesse quanto no vídeo passado. Pela primeira vez, né? Eu consegui colocar aqui dentro. E agora, eu vou prender essa pontinha de balão, que tá em cima da cabecinha dela, bem aqui no meio do balão, aqui na parte de cima. Pra que ela fique, então, penduradinha, né? Pra que dê aquele efeito pendurado com a linha de nylon. A dica de colocar a foto dentro do balão, pessoal, eu aprendi num vídeo aqui no YouTube. Se eu não me engano, o nome do canal é Jaqueline Alencar. E lá, eu vi a dica, tanto de pôr a foto dentro do balão, quanto de colocar flores dentro do balão também. E aí, tô fazendo meus testes aqui, pessoal. E aí, resolvi ter a ideia de colocar o topo pra ver. Agora, eu vou passar a fita de nylon aqui em cima, prendendo bem. Dando voltinhas e prendendo bem aqui em cima, pra ficar com aquele efeito preso da linha de nylon aqui. E facilitar o processo, né? Da foto ficar suspensa, ou do topo ficar suspenso aqui. Vocês podem ver que a outra ponta da fita de nylon tá aqui embaixo, ó. E agora, eu vou inflar. Então, vocês podem ver que quando infla, ela já começa a girar, já fica suspensa. Então, é um efeito bem bacana, né? Pena que não tem como colocar ela grandona, do tamanho que ficaria com a bexiga cheia. Mas, fica um efeito aí diferente, né? Pra topo de bolo. Pode colocar florzinha, pode colocar o nome. Eu ensinei aí no canal como colocar o nome com contact também. Então, a criatividade aí vai fazer vocês terem várias ideias bacanas. Esse balão bubble, eu comprei no Mercado Livre, tá? Mas, hoje em dia, eu acho com facilidade em lojas de artigo pra confeitaria. E aí, pessoal, eu prendi aqui embaixo, ó. Puxei o nylon, prendi. E agora, eu vou só colocar, prender num pega-balão e poder colocar o lacinho também. Vou fazer um lacinho bem simples aqui. E vou prender aqui. Aqui eu puxo, ó. Puxei ali embaixo. O que sobrou do balão, né? E pra prender aqui, no pega-balão e vou colocar um lacinho. E aí, em cima, pessoal, vocês podem ver que fica essa bolinha pequenininha do balãozinho, né? Que tem que ficar essa parte de cima. No canal no YouTube, a moça pegou uns balõezinhos, um cluster de uns quatro balõezinhos e colocou em cima pra esconder esse acabamento aí, essa bolinha de bexiga que fica. Mas, na minha opinião, não tem necessidade de esconder também, né? Se usar a perolinha, eu acredito que fica legal também. Fica até bonitinho e não tem necessidade de colocar um cluster de balãozinho em cima também. Mas aí, vai de cada um, tá? Do que cada um quiser fazer. E aqui, pessoal, coloquei uma fita banana. Pode colar também com cola quente. Colei um lacinho bem simples aqui. E aqui, pessoal, tá o resultado, então, final. Eu espero, então, que vocês tenham gostado. E um abraço! E um abraço!